Fala pessoal, sou Spencer do canal Inova Plus. Hoje é sábado e o NPI News está no ar. Hoje é 4 de fevereiro de 2023, com notícias sobre o NPI e postagens disponibilizadas na internet no período de 31 de janeiro a 3 de fevereiro de 2023. Mas antes de iniciar, não deixe de fazer sua inscrição no nosso canal no YouTube e de nos seguir nas outras redes sociais, LinkedIn, Instagram e também no TikTok. Aproveita também e aperta o sininho de notificações aqui no YouTube para ficar a par das novidades. Toda semana há mais de uma dezena de novos vídeos sobre ciência, tecnologia e inovação. E curta e compartilhe os vídeos que gostar em todas as redes sociais, tanto aqui no YouTube como nas demais. O seu trabalho, sua ajuda, seu apoio é importante para melhorar o engajamento do nosso canal e o desenvolvimento de todo o nosso trabalho. Dependemos sim de você, da sua ajuda e da sua colaboração. Vamos agora para as notícias destaques de hoje. O primeiro destaque é de 31 de janeiro de 2023. A seguinte matéria é Sherry, estraga a Segredo Mundial registrando S.U.V. no Brasil. Portal Alto Mais. O segundo destaque de hoje é também de 31 de janeiro de 2023. O governo diz que vai acelerar registro de patentes no Brasil. Esta feita é o portal AgroLink. Hoje nós teremos oito postagens. Vamos a elas. WebMotors. 31 de janeiro de 2023. Honda XL 750 Transalp começa a chegar à Europa. A história da nova Honda XL 750 Transalp é coisa de novela. As imagens vazaram hoje, já no distante ano de 2021. A moto finalmente foi apresentada no Salão de Milão no ano passado e agora, neste início de 2023, a nova geração da Trail Média Grande começa a chegar aos mercados europeus. Segunda postagem, Alto Mais. Primeiro destaque. 31 de janeiro de 2023. Sherry, perdão, estraga a Segredo Mundial registrando S.U.V. no Brasil. Pela segunda vez consecutiva, a difusão brasileira da Sherry, liderada pela Kaoa, estragou o Segredo Mundial. Para proteger o desenho de dois novos modelos, a matriz chinesa registrou dois novos S.U.V. no Instituto Nacional de Propriedade Industrial antes de serem revelados na China. Jornal do Carro. Mesma temática. 31 de janeiro de 2023. Novos carros elétricos da Sherry, tem desenhos registrados no Brasil. A Kaoa, Sherry, acaba de registrar mais dois desenhos de S.U.V.s elétricos no Brasil. Por ora, não há nenhum detalhe sobre os novos modelos da marca sino-brasileira. Entretanto, é possível ter algumas conclusões, como base de rascunhos publicados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e INPI. E.G. Carros. Mesma temática. 31 de janeiro de 2023. Sherry registra novos S.U.V.s no Brasil que podem ter tecnologia autônoma. Desde o ano passado, a Sherry está mudando completamente a estratégia no Brasil. Quando passou a oferecer apenas veículos eletrificados em sua gama, e o mais recente registro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e INPI, são de S.U.V.s que podem ser exclusivamente elétricos. Notícias Automotivas. Ainda no mesmo tema, 3 de fevereiro de 2023. Sherry registra novos S.U.V.s elétricos do Brasil. A Sherry está preparando o lançamento de dois modelos importantes no mercado de carros elétricos, sendo eles novos S.U.V.s com propulsão inteiramente elétrica, sendo registrados no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Consultor jurídico Conjur.com. 31 de janeiro de 2023. Mudanças no INPI simplificam o processo de registro de contratos de tecnologia. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, alterou entendimentos técnicos e formais sobre o processo de registro e a verbação de contratos de tecnologia. Algumas exigências deixaram de existir, enquanto outras foram simplificadas. AgroLink, segundo o destaque, 31 de janeiro de 2023. O governo diz que vai acelerar registro de patentes no Brasil. O vice-presidente do novo governo brasileiro, Geraldo Alper, revelou que a nova administração tem como meta reduzir para menos da metade o tempo para registrar patentes no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A informação foi passada pelo vice-presidente brasileiro ao CEO global da multinacional agroquímica Bayer Werner Bauman. Geraldo Alper também é ministro da indústria e comércio, deste atual governo. Grande FM 92.1, 1º de fevereiro de 2023, mesma temática. O governo disse que vai acelerar registro de patentes no Brasil. O vice-presidente do novo governo brasileiro, Geraldo Alper, revelou que a nova administração tem como meta reduzir para menos da metade o tempo para registrar patentes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e Informação, e passada pelo vice-presidente brasileiro ao CEO global da multinacional agroquímica Bayer Werner Bauman. Essas foram as postagens de hoje, do informativo INPI News. Mais uma vez eu peço, faça sua inscrição no nosso canal do YouTube, peça sininho, notificações, curta e compartilhe os vídeos em todas as redes sociais, inclusive no LinkedIn, no Instagram e também no TikTok. A sua ajuda é importante para o desenvolvimento e crescimento do nosso canal. Até a próxima edição do INPI News. Muito obrigado, paz e saúde para todos.